Aqui o primeiro bolo, pessoal, e o primeiro pedaço vai para... Salve, galera do Bini Boogie! Pessoal, eu vou trazer um vídeo muito especial hoje, hein? Vai ser a comemoração dos 500 mil inscritos, galera! Tudo isso já, Bini? Eu nem acredito, sério. Quando eu comecei esse canal, eu pensava, não, eu vou devagarzinho, vou fazendo vídeos, porque eu gostava de fazer vídeos para a galera, para vocês se divertirem. Mas eu nunca imaginei que, sei lá, faz um ano que eu fiz o canal, não? Faz um pouquinho mais de um ano, acho que um ano e uns dois meses, faz pouco tempo. E bater 500 mil inscritos, então a gente tem que fazer um fecha muito legal. Eu vou mostrar para vocês tudo o que eu comprei. Você comprou coisas? É, vou mostrar para vocês aqui o que eu comprei depois da fecha front, hein? Olha só o que eu comprei. Primeiro, os números de 500 mil inscritos, né? Ah, que legal, Bini, gostei já. Olha aqui o que eu comprei também, vai estourar! Que legal! Dois? Dois. O que mais, Bini? Balões! Para a gente encher, não gosto muito de encher balão, hein? Tem mais surpresinhas aqui, que eu não vou mostrar. Ah, surpresa? Tem comida, claro, mas tem mais comida também. Tem bolo, eu gosto de bolo. Tem muita coisa. Ah, então tá bom. A gente vai arrumar aqui a mesa, depois vai mostrar para vocês tudo prontinho. E também, fala para vocês quem a gente convidou, né, Lua? Ah, é verdade. Tem, 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 tem. Então tá bom. Vamos lá. Olha isso aqui, pessoal! Uau! Sério, sério. Tá aqui, ó, os sigloszinhos, o AmiBug, o símbolo do ViniBug, eu aqui. E olha ali o espelho! Atrás do espelho! 500 mil inscritos, né? 500 mil inscritos, eu gostei. Eu gosto dele, azul, um pratozinho para dar, ó. O que mais que tem aqui, Vini? Aqui, ó, isso aqui, galera, é um pirulito que tem neon. O cabo dele tem neon, ele fica acendendo. No escuro? É, quando chegam os convidados a gente entrega para eles verem como é que vai ser. Tá bom, Vini. Tá? Tem aqui, ó. Cupcake, cupcake. Cupcake. Vamos esperar os convidados chegarem agora, né? Quem você convidou, Vini? É, é pra... Vamos ser surpresas. Vamos esperar. É, vamos... Ah, já tá chegando alguém, hein? Quem, quem, quem? Vem, 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 vem. Já chegou! Oi! 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 O que é que a gente não ia perder a festa de 500 mil do Vini Buggy, né? É, é isso aí, valeu, galera. Fica, pode ir comendo aqui, é assim, já pode comer. Já pode comer? Eu não sabia! Faz a bola, não sabia? E olha só, havia de queijo sem carne pra você. Deixa eu falar aqui, é com o vilê também, o Turinga, e se ele chegar sem saco, o vilê. Não vai sobrar nada, comam logo. Galera, esse vilê tá aqui, ó. Ele é neon no escuro, se vocês quiserem, pode pegar, pode pegar, depois vocês acendem aí. Aproveita, tá chegando mais jeito, Lú. Quem será? Cadê, cadê, cadê? Tem comida, Turinga? Tem comida! Deixa pra os outros, vamos deixar pra os outros. Alegria tá aqui, vem cá. E aí, galera? Eu não comi dessa, não. Quem é essa? Ah, não! Que revolução, amigo! Amigos! O que é que é seu amigo? Você é de festa, então é... Ai, Guinda, você é boazinha demais! Tá, Pedro, mas tudo bem, hoje é comemoração, festa, tudo bem. E aí, só não faz nada de mal, tá? Pene, você vai fazer a mal? Eu não faço nada de mal, nunca! Que mentira! Tá, vai se roubar o bolo, hein? A gente quer comer. É, isso aí. Então deu uma única de olho nela. É, coloca pimenta no bolo. É, isso aí. Nenhuma maldade hoje, Pene. Quem gosta de pimenta é a estrela polêmica, não faz isso. Bom, enfim. Vamos assinar a vela, vamos comer mais? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, quando cantar os parabéns, vocês podem estourar, alguém pode estourar? Ai, mas eu quero comer! Olha aí, a Pene vai estourar, então. A Pene, gente? Não, eu quero estourar isso aqui, eu acho legal. Não, não. Calma, gente. Calma, calma! Calma, sem briga! Gente, vocês estão prendendo muito! Vocês estragaram tudo! Vocês estão lá no meu cara! Como a pauta é suja! É, é, e agora tem outro aqui, ó. Ah, é, sim. Não, não. Não, não, calma. Então, pessoal, a Rafa tá filmando aí, valeu, Rafa. Vamos lá. Então, foi mal. É, é, tu vai acender. Tira isso, precisa dar a mão direta com a mão dela. Ela vai cair no papel. Ela vai cair com a fogo em tudo. Tá, pene. Não, ela colocou fogo. Ainda bem. Vamos lá, vai cair no papel. Ainda bem, vai cair. Parabéns pra vocês. É aniversário? É. Pelo que eu quero. Aê! Tá, tá. Eu sou a propela, Vinny. Tá, tá. Posso fazer o pedido? Para chegar ao milhão de inscritos. Aê! Aê! Podia falar o pedido? Não, não sei. Ele conseguiu estourar. É, deu ruim. Enfim, ele não podia falar o seu pedido Senão ele não vai se realizar Mas sim, então quem não foi escrito escreve A minha não conseguiu, a Rafa vai estourar Vai, vai Todo mundo com medo que a primeira deu errado Vai, vai Eu consigo, eu consigo Vai, Lua Gente, será que ninguém vai conseguir estourar? Gire para esse lado, gire para esse lado Vamos ver se a Lua é inteligente Vai, dá isso aí, Lua Lua Gente, o Vini vai ter que estourar Essa é a festa mais louca que eu já vi Você pegou o gol Sai Quem é pico livre? Vocês são muito loucões Eu vou pegar isso aqui O da Vini é neão Olha só o pirulito, gente Brilha Ele é neão E o da Penny é vermelho Deixa eu ver, Penny Uau E o seu, Coringa Uau E olha só o do Vini Gente, esse é o pirulito mais irado que eu já vi Olha o da Lua, gente Muito massa E o da Alequina E o de Rafa Azul Aí, vai, Vini Olha que massa O da Rafa é verde escuro, né? É, olha É, o da Rafa é diferente O meu já acabou Eu quero mais Acabou, Vini Tá Eu vou cortar o bolo E o primeiro pedaço Eu vou mostrar para quem vai ser Quem será? Pessoal Comenta aí para quem vocês acham que vai ser o primeiro pedaço, hein? Tá, corte aqui o primeiro bolo, pessoal E o primeiro pedaço vai para... A Lua! Você está tentando me enganar? Não Eu ia dar para a Lua A Lua estava do seu lado, Penny Você que é iludida Tá E eu vou cortar um pedaço para vocês Todo mundo Aê! A Belinha foi no morrinho, pessoal Deixa ela na volta Tá É isso aí, pessoal Então, só queria agradecer a vocês Essa festa Eu queria que todos vocês estivessem aqui E é graças a... É graças a vocês Que a gente está acontecendo Devolve o bolo dela Não, agora é... Não pega outro pedaço Não tem problema não Não vamos deixar de estragar Tá, tá bom E é isso aí, pessoal Eu queria que todos vocês estivessem aqui Comemorando com a gente Porque são muito importantes Tudo aqui Tudo isso que está acontecendo É por conta de vocês Então, valeu todo mundo Valeu todo mundo que está aqui Avala Vamos! Amor! É, Belém é todo mundo. Beijo a vocês, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri